Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza De que muito pouco sei ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florear Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florear Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florear Apoio 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 Apoio